Eu preciso te confessar uma coisa muito importante, Jackson. Eu tava andando na rua, daí eu vi um cara, dele tirou a camisa. Daí eu olhei pros mamilos deles e eu pensei, Põe essa camisa, filha da puta, desgastado! Daí o cara fez o quê? Ele jogou bicicleta que ele tava em cima de mim. Só que sorte que eu saí correndo, só que sorte que eu peguei uma parada de pepe e joguei na bicicleta dele e saí correndo. Foi tentado, saí correndo, tropicou no barranco e carilho, tu quer dizer, né? Jogue dentro da água, tá... Você pode ver? Puta merda!